Bandido não dança, dança, bandido jinga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra corra Entrando na minha explosão, não vai mexer nenhum músculo Pode até achar que não, mas você vai enxergar de tudo Tudo que se tentar, nem vai conseguir acertar Pra ti não vai dar, você não vai me tocar Quem toca não, eu e o show E refaz o seu dia do meu, pra mim quase infinito Lindo, azul e vermelho, sou mais forte e feiticeiro Pronto, prazer, show Portador de seis olhos Ao nascer desequilibrou todo mundo jujú Meus maldições mais fortes A natureza fez nascer pra equilibrar o mundo E eles são, Satoru Gojô Chega perto dele, ele cede tudo Um poder hereditário, o mundo das maldiças tremeu E se diz tudo, percebam esse Gojô Sobre cuidados e fracos, é muito chato cuidar deles Só um saco, mas jujú depende da gente Se o meu bicho ativou, é disco, tá rir sumi com a portadora do Dengue Nós não tem problema, somos mais fortes Que tô no final, nós queremos ver Mas quem você chegou, tem o meu rouco que eu ver, louco Então não se preocupe, eu me garanto sozinho Chega, é muito estranha Lutena já amaldiçoada Tá carregando, tá atravessada Que que é medo de tacar Até aparecer Vem quanto tempo, não me senti aceitando e vou Mas quando você me sfoquinha, eu tô gentilmente Digo a técnica do reverso Você conhece o azul e o vermelho Esse é o problema de entrar no poder Todo mundo sabe os seus segredos Deixa que eu botar o corpo ao ser A luta acabou de começar Você vai ter que me perdoar Não curte, não quero me vingar Você vai lutar depois de versão E essa só rir acaba Se eu vou Ser agressivo a cabeça Sua em vermelho e reversa De me apresenta, vou fazer o show Meu poder do reverso adiciona o infinito Agora deixa o humor que é automático eu consigo Assim me tornei o mais forte Pra ninguém deixa assim então Tudo isso acabará Entrando na minha expansão Não vai mexer nem no músculo Pode até achar que não Mas você vai enxergar de tudo Tudo que Deve dar Nem vai contar Você tem acertado Pra ti Não vai dar Você não vai me tocar Entrando no cabelo E o show Que me passou de ver o meu Rápido quase infinito Indo azul e vermelho Sou mais forte e vencer Um dor Prazer Show Ei, esse moleque comeu Dedo de escu não Relaxa e troca com ele Não tem chance nenhuma Cida só de dez segundos Depois você pode voar sozinho Mas como meu aluno tá assistindo Eu vou me exibir um pouquinho Ei, Yush, os ossos querem eliminar Mas você pode escolher Quanto mais pode durar Colete todos os dedos e viva até lá Algo hack agora, o que cê prefere, que bom, agora vai ter que treinar Só me diga que é você, você é fraco, desculpa dizer Já que cê nem passa do mesmo ganho, te vou ensinar uma lição pra você Tua dispensão de domínio, só conjuro a desá mais forte prevalece Essa é a área do contigo, sem ter essa expansão de domínio Se vistam presos, estipulho, acho que sei do que vocês estão atrás Se querem que eu vá, tô aqui, me diga o que querem mais Entende o plano de vocês, lutando aqui, resistem, inocentes Vocês são covardes, mas não é isso que me surpreende Que me surpreende, e vocês acharam que poderia ouvir o que me derrotar Se vê, não me perdem na maldição, já foi, agora que eu aproximo Se encher uma forma de expansão, de domínio, sem isso, mas não vou julgar O humano de zero desse encontro, e o que tem caído, e o que sou Vossos altratos, ninguém repare, pra vencer a mais forte do mundo Vá, que sem o seu plano, não posso me dizer nem por um segundo Mais que eu sentar, fazendo aqui, por há tanto tempo atrás Sem tiro, sem gol, nem se destrai Não o impostor, não a técnica de transformação Meu roucagan diz que é você, mas a minha alma não Que é você, quem tocou me permite ser controlado Não queriam me derrotar, mas parabéns Satoru Koujo foi selado Entrando na minha expansão, não vai mexer nem rusco Pode entregar que não, mas você vai enxergar de tudo Tudo que tentar, nem vai conseguir acertar Pra ti não vai dar, você não vai me tocar Entrando no cabelo Púrio Koujo Minha expansão de domínio Prazer infinito Lindo azul e vermelho Sou na sorte vencendo Prazer show Púrio Koujo Púrio Koujo Sonho Púrio Koujo Música A CIDADE NO BRASIL